Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje vamos falar aqui dessa espécie, a Maxillaria ectansi Uma planta de origem brasileira, das florestas amazônicas É planta que gosta de bastante umidade do ar, não umidade no vaso, mas umidade no ar Precisa de uma umidade relativamente alta Uma planta bem diferenciada Acredito que seja a única espécie de orquídeas que possui esse formato de vegetação É uma planta que pode se dizer que é única Então quem viu essa planta uma vez jamais esquece É uma planta incrível, muito bonita, muito apreciada por colecionadores Apesar de não ter flores grandes Mas é uma planta que o próprio vegetal é muito chamativo Uma planta muito interessante de se ter cultivo aí É uma planta de fácil cultivo, desde que se tenha uma boa umidade do ar Não é tão difícil de cultivá-la Gosta bastante de arejamento nas raízes Eu particularmente não consegui cultivo dessa planta em vasos de plástico e nem em cerâmico Só consegui cultivá-la em cachepô Acredito que devido a isso, esse arejamento aí nas raízes que ela precisa Planta de raízes finas, como podem ver aqui Tentando mostrar aqui para vocês Desculpa Como vocês podem ver é planta de raízes finas Então tem que tomar um certo cuidado aí Como eu disse antes, ela não suporta a umidade excessiva na raiz Ela gosta muito de umidade apenas no ar Uma planta que emite aí suas flores entre as suas folhas Como vocês podem ver aqui Aqui já tem algumas flores que já passaram Essa aqui está bem passadinha, mas já tem mais flores novas aqui Está virando aqui para mostrar para vocês Planta que ainda surge botões É uma planta que não tem uma época exata também de floração É uma planta que está sempre florida Eu particularmente não me lembro Dessa planta ficar nem um dia sequer sem flores Sempre ela tem flores aqui Então pessoal, é assim É uma planta que realmente vale muito a pena se ter em coleção Como podem ver, a flor não é uma flor muito chamativa Pois é de pequeno porte, mas tem uma coloração incrível Um labelo muito escuro Como vocês podem ver aqui As pétalas e cépulas são de uma cor meio que esverdeada Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês Ela é uma planta bem difícil de a gente manusear Porque é bem desengonçada Mas aqui, como vocês podem ver São flores pequenas, mas que enchem bastante de flores Como vocês podem ver aqui Tem mais outras de cá Mais botões surgindo Então é uma planta assim, que floresce muito Aqui também mais flores Então ela está sempre florida E é de crescimento rápido também Uma planta que cresce bastante Que desenvolve muito bem Desde que se tenha umidade Produz cakes facilmente também Como vocês podem ver aqui Ela, assim que essa Vamos dizer assim Que ela se torna Uma planta maior aí Que ela fica bem grande Essa planta pode atingir até um metro de comprimento Como vocês podem ver aqui Eu vou afastar um pouco Para vocês terem uma noção da dimensão da planta Então, como vocês podem ver É uma planta que fica bem comprida Uma planta pendente Muito interessante aí Mas, assim que ela vai ficando mais velha Vamos dizer, o pseudobulbo dela Que seria esse caule Porque ela não tem um bulbo distinto Então, vamos dizer assim Assim que esse caule se torna mais velho As folhas dele As folhas antigas Caem Começam a amarelar E vão caindo E começam a surgir novos Cakes Como vocês podem ver aqui Em uma única gema surgiu três Três novos Então, é uma planta assim Que ela entolcera rápido Cresce muito rápido Não é uma planta de valor muito atrativo Pelo menos aqui na minha região Não sei em demais regiões aí Mas, acredito que seja devido ao pouco conhecimento Que se tem dessa planta E... Também a dificuldade aí de encontrá-la Pode que em outros estados aí Seja mais fácil Mas, aqui em Goiás É uma planta meio carinha assim E não é fácil de se encontrar com tanta frequência Mas, é muito tranquilo É uma planta que super vale a pena aí adquirir Porque ela aumenta rápido Então, logo a gente pode fazer outros vasos Mudas Pode estar aí vendendo Ou trocando Com amigos aí Então, ela é compensativa Adquirir essa planta Apesar de tudo De ser uma planta incrível, né Uma planta muito bonita Que não precisaria nem de flores Pra fazer um belo arranjo aí O próprio vegetal já se encarrega disso É... Uma planta assim Que não é muito fã de adubação também Essa planta não gosta muito De cargas excessivas de adubo Eu, particularmente, aqui Eu adubo esse vaso em específico Cerca aí de uma vez ao mês Com uma solução bem... Vamos dizer assim É uma solução fraca de adubação Eu não adubo ela Igual eu adubo o restante das minhas plantas Porque ela sente um pouco Ela começa a desenvolver muito Essas folhas ficam muito longas E acaba ficando muito frágil Qualquer coisa que a gente vai fazer A gente passar ou encostar Que seja, ela acaba quebrando Então eu não adubo ela tanto assim Igual eu utilizo uma medida de adubação De um grama para dois litros e meio de água Podem ver que é bem fraco Porque o recomendado é um grama por litro Então eu ponho dois litros e meio E ela se desenvolve muito bem Não fica sem flores E se desenvolve aí De certo modo Com resistência Como vocês podem ver aqui É uma planta que ela Não se quebra tão facilmente Com essas cuidados Porque Quando ela recebe muita adubação Ela acaba quebrando facilmente Eu mesmo quebrei várias vezes ela Devido a isso Até que eu descobri qual foi a causa E acabei aí corrigindo esse erro Que eu estava tendo no cultivo Mas é só isso mesmo Pessoal É uma planta bem fácil É pouco conhecida Infelizmente não temos aí Um estudo específico da espécie Não temos aí Uma base literária aí Para cultivo dessa planta Mas A gente É uma planta assim Que ela mesmo nos ensina a cultivá-la Então Super vale a pena Vocês terem aí na coleção Tá bom? Bom pessoal O que temos para falar Dessa planta é isso Se vocês gostaram Deixe o seu like aí Compartilhe o vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Para notificações Logo mais Teremos outros vídeos Tá bom? Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Amém.